Vai chegar Sinto que vai chegar Com a claridade leve da manhã Sinto que já vem a brisa do mar lavar Rastros em meu rosto e a lágrima vai secar Pássaro noturno, seu manto de solidão e escuro Deixa o meu coração me mandar que meu viver é perto Quero abraçar quem espera por mim Quero esse dia assim Deixa a esperança plantar outra vez Rosas vermelhas, lírios Folha de delírios e a doce ilusão O sol no meu peito enfim Vai chegar Sinto acontecer Abro as janelas Pra ver o sol nascer Tristezas, cansaço Dores da solidão Minha vida abraço Nas asas da amplidão Pássaro noturno Seu manto de solidão e escuro Deixa a esperança plantar outra vez Rosas vermelhas, lírios Colher belírios e a doce ilusão O sol no meu peito aberto Sei que outras noites e dias virão Sei que o destino é incerto Mas amanhã nasce nessa canção E o meu amor está perto Deixa o meu coração me mandar A solidão é um deserto Quero abraçar quem espera por mim Quero a vida assim Vai chegar Sinto que vai chegar O mundo vai chegar O que é isso?